O professor mandou acordar cedo, porque eu fico em recuperação e em arce, e eu não sou muito de pintar. Mas, não tem nada não, né? Ou ainda não tive de assistir o Chaves. Não, mas que não. Eu vou para a escola. Calma, eu acho que é o do professor. Cadê o professor? Calma, eu vou ficar aqui esperando ele. Ai, 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 entra no carro o pivete. Bora, senão eu atirei na sua bunda. Cuida, pivete. Entra! Eita, ferrado, desculpe. Desculpe, mera. Fica aí, viu? O que o jogador não deu no seu olho? Ah, você não fez isso. Você não fez isso. Entra! 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 Ei, cara. Pera aí. Olha. Pode cuidando. Dou um pé na sua cabeça. Tá na mira, hein? Entra. Pra onde é que eu tô indo, senhor? Pra onde é que eu tô indo? Senhor, tem dois bandidos ali Por que que o senhor fez? Tem uma arma aqui Pegue uma arma e marque ele Rápido, antes que o parceiro Era pra eu não ter feito isso? Era Seu senhor tá levando um tiro Eu sei disso Muito bom Cuide se não deu um tiro na sua bunda Mate ele Não tem um ano Mate ele Isso é legal É muito legal Seu professor mandou eu matar vocês Me matar? Sim Você vai me matar? Não Pois eu gostaria Mas se vacilar comigo Já sabe Vem cá Bora subir Você já viu como é bom Atirar E matar pessoas Às vezes Mas Bora fazer um teste Chega mais pra cá Atire nesse boneco na cabeça Atire nele E mate ele Isso Não é bom Não é? Só de sentir Que eu tô matando alguém Sentir lá perto daquele barril Você vai virar um de mim Ou não vai? Eu vou Eu vou Eu juro Você vai virar um de mim Eu tô aqui pra tentar Por favor Eu tenho um parceiro também O nome dele é maluco Cala sua boca Ele também gostaria de fazer parte Senhor Senhor Eu também posso roubar carro? Nessa equipe Todo mundo pode roubar carro? Sim Que legal Então pegar E se o cara tem Má corriga Que atirar Ui Que vozes são essas? Eu tô ouvindo coisas Essa é a cidade Vamos senhor Eu vou tentar dirigir Rápido Ô socorro senhor Agora você vai ter que vir correndo Eu dou um tiro de adado na sua bunda E eu não tô brincando Senhor O senhor tem mais assistentes? Não Não Achei Bora Bora cuidar Bora cuidar Senhor Não Cuide senão eu deixarei ele aí Calma Por isso Eu sei onde é que pode ter gente que o senhor queira matar Vamos para um vilarejo chamado Pedro É um vilarejo? É que eu nunca saio de casa Entendeu? Eu não sei muito sobre a cidade Você fica fazendo o que? Acho sim Patati patatá Só que você tá assistindo chave É eu assisto às vezes É o que? Adolescente senhor Adolescente Tá me corrigindo? Não Senhor Aquela Aquele carro ali eu posso pegar? Do nada? E tem cara ali? Senhor Tem um cara andando Uh Que legal Atirei na cabeça Que legal Eu acho que vocês não vão sobreviver Você não vai sobreviver 150 no carro Sai da frente Volta Botar seu gel Minha na frente Vem, vem 150 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